A CIDADE NO BRASIL Sim, 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 ao pé da árvore! Norte-Oeste! Olha, ao pé da árvore estão lá dois. Eu gosto de avançar. Ajuda-me-o! Dele, dele! Derrubaste o gajo ou não? Não, 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 ele está vivo. Está a trazer-te a trazer-te a trazer-te. Ajuda-me-o! É, estava à minha frente! Mate isso, legatos! Está à tua frente! É tão coquinhas, gente! Fogo, mano! É! Morreste! Eu morri! E olá! E eu cago nisso! Não venhas a mim! Não venhas a mim! Sim, sim! Pode ser que eles morram na barreira! Não venhas a mim! Sim, estou à frente! Pode ser que eles morram na barreira! Não venhas a mim! Sim, bem jogado! Sim, para trás! Eles ainda não estão a avançar! Eu estava a tirar de algum lado! Olhe, o gajo da casa é ele! Que ele vai ao meio! Olhe, eles estão a avançar agora! Estão a avançar agora! Estão a avançar! Estão a avançar! Olha, um pegou no... Não consegui agir para trás dessa rocha! Ai, o carro aí! Aí estão quatro gajos! Foda-se! Elz! ёlh heednó DH! J supuesto... Elz até lá o outro! Yeah, yeah! Toma os dois! Estão lá dois Ah, não sei Atropela o gajo Vai apanhar um Esse quer de fuder ele Minha morra Aspim Eles estão no teu flank 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 Não sei Ah, não vou apanhar o gajo Não precisa apanhar o gajo Ainda salvou o colega dele Não é maluco E há tanto tempo A mandei ele para baixo Atrás da rocha Certo Iga não foi Corre, corre, corre Astbra, asap blu Bkl O cara está a dizer a outra. A granada! Olha para a truta, teammate. Olha para a truta, teammate. E aí atrás da rocha, eu disse. É um para um. Vou ganhar o jogo. O jogo não afidaste um cara. Caralho. Yes! Yes!